Muito obrigado e boa noite a todos. Estamos um pouquinho mais atrasados em relação ao nosso horário, mas aqui não é Suíça, então a gente aceita. Hoje nós já ouvimos bastante sobre o nosso planeta. Desculpe, antes de tudo, a minha voz é meio fanhosa, mas infelizmente a minha garganta não está muito legal. Mas, de verdade, o suficiente. Alguns anos atrás, eu estive visitando na Iberapuera, em São Paulo, o planetário. Antes que ele fosse fechado para ser reconstituído. E ali encontrei, com grande surpresa, um cartaz na porta de entrada. O cartaz dizia, não sejas bobo, os astros nunca influíram no destino da gente. Pergunto, vocês acreditam? Pois é. Mas alguém escreveu o cartaz e eu colocou lá na porta, para mostrar que realmente a gente bancou bobo. Então, lá fui eu, atrás desta declaração, para conhecer um pouco mais. Será que realmente eu sou bobo? Fui procurar, estudar, e descobri que existiu na Itália um cientista de grande fama internacional, chamado Giorgio Piccardi, professor da Universidade de Pisa. Este homem trabalhou durante 36 anos, 36 anos, estudando a água. A água? Tão comum? É, tão comum e tão desconhecida. Vocês já ouviram palestras minhas sobre a água? O que é que o professor Piccardi conseguiu, além de ter escrito mais de 350 obras diferentes, principalmente editadas na Europa, na Alemanha, na Rússia e outras nações europeias? No Brasil, o professor Piccardi é totalmente desconhecido. Era, porque agora existem livros meus, sobre o professor Piccardi. O professor Piccardi descobriu que a água forma tetraedros, é um sólido de faces triangulares, que tem uma característica especial. Estes tetraedros se orientam de acordo com a data, ou seja, muda a inclinação daquele sólido, de acordo com a data. A partir daí, o professor Piccardi teve uma série de descobertas excepcionais, utilizadas em dois anos geofísicos internacionais. E descobriu uma série de coisas, pelas quais, por exemplo, ele foi chamado Galileu dos Químicos, que ela era químico. Ele descobriu qual era a velocidade de translação do planeta Terra no espaço. Mas o que é mais interessante, como descobriu? Utilizando a água. No subsolo do laboratório dele. De acordo com o comportamento da água, ele descobria se lá fora estava chovendo, estava fazendo vento, estava sol. A água se comportava diferentemente. Então lá fui eu estudar o professor Piccardi. Só que as obras de Piccardi evaporaram. O mundo deu fim a estas obras, porque foram, se esgotaram, e era impossível. Um dia, num congresso no Rio de Janeiro, eu conheci um professor italiano, professor Mor, que era chefe do Instituto de Fenômenos de Corrosão Marítima em Gênova, e conversando com ele, a um certo ponto ele falou para mim, bom, o senhor precisa de alguma coisa na Itália? Pode pedir. E eu, com aquela cara de ósseo inoxidável, ele disse para ele, sim, eu preciso. Então, diga, eu preciso das obras de Piccardi. Ele virou e disse, Giorgio Piccardi? Eu falei de Giorgio Piccardi. Ele disse, olha, eu fui assistente dele. Vejam aquilo que eu chamo de providência divina, na qual eu acredito cegamente. Providência divina realmente existe. E por mais insignificante que fosse, ou que possa ser, este nosso planeta, ela atua neste planeta. O que demonstra que, seja qual for a razão, nós somos importantes para Deus. Não sei porquê, mas se não fôssemos importantes, não haveria tanta providência. O professor Moro me mandou 73 obras que ele conseguiu, na Itália, não sei como, em uma caixa inteira, e eu fui estudando todas essas obras. Cheguei à conclusão que realmente o mundo é maravilhoso. O nosso mundo, mais maravilhoso ainda. é um planeta do qual eu estou apaixonado. Embora hoje nós estejamos fazendo uma devastação sem qualquer piedade, sem qualquer consideração, o planeta continua maravilhoso. basta levantar cedo de manhã e assistir uma alvorada. Não é verdade? Muito bem. E quanto ao tal cartaz? O professor Picardi diz que as moléculas de água se orientam de acordo com a data. Ora, para que um cristal possa se movimentar, possa se orientar, é necessária uma grande força que esteja agindo sobre ele. O professor Picardi descobriu esta força. Chama-se comumente energia cósmica. É a energia que vem do espaço. E de onde provém? De todos os corpos. celestes. De todas as estrelas, de todos os planetas que influenciam e fazem chover sobre este planeta, este campo de força, que foi realmente encontrado e medido pelos cientistas internacionais. Isto significa que no momento do nascimento, é o momento do nascimento de um ser humano é quando se corta o cordão umbilical e o ser passa a ter uma existência independente da mãe. Até lá ele está atrelado com a mãe. Ele tem que ir onde a mãe vai. Quando corta o cordão umbilical ele se torna independente. naquele momento naquele momento a água dele, cerca de 80% do corpo dele, porque uma criança tem mais ou menos essa quantidade de água, estava orientada de alguma forma por este campo de força que vinha do espaço. isto significa que o campo de força externo molda o ser humano no momento em que ele realmente nasce. Único no mundo, naquele lugar onde nasce, naquele momento em que nasce. E o que é que diz a famosa astrologia? Não diz isso? Pois esta é a prova científica irrefutável do que o que a astrologia continua afirmando há milhares de anos. Não é balela. É bobagem? Não é bobagem. É baseada em fatos científicos, naturais, reais. Por que que eu estou dizendo isto? Estou dizendo porque em primeiro lugar nós ouvimos nestas palestras anteriores bastante de espiritualidade, espiritismo, misticismo, etc. A minha palestra é nitidamente científica. isso não quer dizer que não possa existir tudo o restante. Ao contrário, o que é científico confirma tudo o que os místicos descobriram ao longo de milênios. embora às vezes as religiões não concordem, como a nossa famosa não concordou com o Galileu, hoje a igreja teve que reconhecer que Galileu estava certo. Ou seja, o cientista estava certo. muito bem. Então restringimos a nossa análise ao nosso planeta. vamos fazer uma outra pergunta. Existe um campo de força que vem do espaço, que molda a nossa água. Será que existe alguma coisa que é capaz de nos pôr em contato com o nosso planeta? Ou seja, será que nós conseguimos comunicar com o nosso planeta? De que forma e como isto pode acontecer? Caso a resposta fosse afirmativa. Então vamos ver algumas imagens. Isaac Bentov no livro chamado Espreitando o Pêndulo Selvagem confirma o fenômeno da relação entre os sinais terrestres de frequências extremamente baixas e a saúde humana e até a percepção extrasensorial ou fenômenos psi. Os campos eletromagnéticos conectam o mundo das formas e os modelos da ressonância. Elas conservam modelos da informação. A ponte ligando as ressonâncias do sistema solar com as frequências cerebrais atenção com as frequências cerebrais encontra-se nosso DNA que evoluem junto junto ao nosso ambiente terrestre. Então, ontem a doutora Mônica falou do nosso DNA. Ela é mais importante do que a gente pensava. Ela é a ponte que consegue nós fazer conversar com o nosso lindo planeta. Outro. aqui nós estamos vendo o planeta Terra com as suas polaridades norte e sul e com as linhas magnéticas que circundam o globo. Lewis Hanford engenheiro eletricista foi o primeiro a sugerir que a saúde humana está ligada aos parámetros geofísicos através das ondas de frequência ultra baixa. Ondas foram chamadas de ressonância de Schumann que ocorrem naturalmente e determinam o espectro de frequência e o ritmo das ondas cerebrais. Portanto, são as ondas do planeta que atuam sobre o nosso cérebro e determinam a frequência das ondas cerebrais. Não somos sozinhos a pensar. O planeta nos ajuda a pensar. Como? Vamos ver. Outro. Esses sinais eletromagnéticos naturais circulam na cavidade eletricamente ressonante entre a Terra e sua ionosfera. E determinam a evolução e o desenvolvimento das frequências em que operam os principais sinais das ondas cerebrais humanas. Se houver variações nesses modelos, poderá haver mudanças profundas e desastres para a saúde. Ou seja, nós não temos apenas a saúde nossa regulada pelo que comemos, pelo que vivemos ou pelo que sofremos, mas também pela influência destas mensagens que o próprio planeta manda para nós. Aqui pode ver a ionosfera e como essas energias se distribuem ao longo ou em volta do planeta. Outro. Heinford sugeriu que as variações dos sinais das frequências naturais da ressonância Schumann e da força de campo eletromagnético fossem comparados com as estatísticas de incidência de ataques de coração tentativas de suicídio bem como acidentes rodoviários violência social crimes etc. ou seja não é apenas o efeito do campo cósmico que atua sobre nós mas há também uma atuação direta do nosso planeta. Miller e Miller no seu livro Telepatia Sintética de 2001 discutem as variações óbvias de tal poluição eletromagnética e as modulações do sistema humano na faixa entre 10 e 50 hertz baixa frequência. Ocorre ressonância quando a frequência das vibrações naturais do corpo é fortemente amplificada por vibrações da mesma frequência provindas de outro corpo. o nosso corpo é relativamente pequeno em relação ao planeta então quando o planeta vibra ele vibra mesmo para valer e nós respondemos estamos em contato sempre a qualquer instante. Aqui nós temos alguns pêndulos que podem mostrar como funciona o fenômeno da ressonância. Os pêndulos B, C e D e E têm comprimento fixo enquanto o pêndulo A que é esse aqui tem comprimento variável. Quando se faz o pêndulo A oscilar um dos pêndulos B, C, O, D e E de mesmo comprimento e portanto da mesma frequência passa a oscilar também espontaneamente por ressonância. Podemos arrumar isso aqui melhor? Por favor. Listo. Está bom. Está bom. Outro. O fenômeno da ressonância é aquele que permite o funcionamento do rádio. Quando a gente sintoniza uma estação está colocando na mesma frequência daquela estação. Então o sinal é amplificado muito e pode ser ouvido tranquilamente ou visto no caso da televisão. Aqui nós temos um caso de ressonância muito famoso. a transferência de energia por ressonância pode ser suficientemente intensa para destruir um corpo. Esta foto de 1940 mostra o momento em que a ponte Pencil de Tacoma na cidade dos Estados Unidos na cidade da costa oeste dos Estados Unidos rompia-se depois de oscilar violentamente por ressonância em decorrência dos ventos que sopravam na ocasião. Deve ter visto este filme aí. Como a ponte começou a oscilar 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 amplificou amplificou até que quebrou. Isto é ressonância. As ondas amplificadoras amplificadas por ressonância já foram desocilações que obrigam outros circuitos do corpo a sintonizar as mesmas freqüências. Isto acaba nos acupando a freqüência da calle eléctrica da Terra e pulsa naturalmente na mesma freqüência. É bom lembrar que nós somos um produto do ambiente em que vivemos. nosso planeta é envolvido por uma camada de partículas carregadas chamada ionosfera. A camada inferior está apenas a 180 km da crosta e é aqui reflete as ondas rádio. Entre esta parte de camada de partículas e a superfície tem um espaço. É este espaço que ressona esse espaço que dá lugar à ressonância de Schumann. Nós estamos vendo a atmosfera um raio dentro deste espaço aqui. diariamente existem flutuações naturais de frequência pelo efeito solar e pelas explosões solares. Então o Sol vai emitir suas energias estas energias atuam neste espaço todo aqui acontece a frequência solar gera a ressonância Schumann que gera frequências geomagnéticas junto com o campo magnético terrestre. aqui estamos vendo o chamado vento solar. As energias que vêm do Sol são repelidas e dirigidas pelo campo magnético terrestre que graças a Deus nos protege contra esta invasão de ondas diretas do Sol do Sol. O campo elétrico em volta da Terra pode ser considerado como uma geleia viscosa. Seus movimentos são transmitidos ao ambiente e vice-versa. Tais campos atingem nossos corpos mas afetam também os corpos no interior dos organismos. Ou seja, tudo que está dentro de nós micróbios, vermes e companhia, tudo aquilo que temos dentro também é afetado pelas mesmas ondas. quando estamos parados em contato com o solo o corpo atua como um escoador para o campo eletrostático distorcendo um pouco as linhas de força mesmo porque o corpo humano possui seu próprio campo eletrostático resultante das reações bioquímicas do corpo. Portanto, nós também interagimos de volta com essas radiações. O campo biológico resultante acopla-se ao campo isoelétrico do planeta. Na meditação profunda, se falou bastante disso, quando as ondas alfa e teta invadem todo o cérebro, é possível formar ressonância entre o ser humano e o planeta. Então, tanto a energia como as informações contidas no corpo são transferidas. Pode ser esta a linguagem primária que permite comunicação entre o planeta e nós. Portanto, existe a possibilidade que a saúde humana esteja ligada aos parâmetros geofísicos através das ressonâncias naturais de Schumann. Quando a gente diz não estamos sozinhos no universo? Não. Não estamos sozinhos. Temos o nosso planeta junto conosco. Vivo, pulsante, a qualquer instante. A ressonância RS, ressonância Schumann, varia pela atividade solar, que depende do ciclo de 11 anos das marchas solares e pelo ciclo lunar de 27 a 29 dias. as marés alteram a espessura da camada. O mar sobe, desce, altera aquela espessura e de consequência a da ressonância Schumann. O mesmo pode-se dizer pelas poderosas ondas a ARP. conhece a ARP. Essa é a pior coisa que podíamos fazer em termos de humanidade. Foi feita, foi construída, vamos ver depois. Vamos em frente. Como o homem responde às frequências eletromagnéticas? Então vejam, o estudo das ondas cerebrais começou desde 1920 e o sinal mais conhecido é o ritmo alfa. Desde que o estudo desses sinais começou, foi realizado grande esforço para descobrir como se originam e o que determina a sua frequência de operação. Veja, 1920, até lá não se sabia nada disso. Menos de um século, portanto. Outro. A primeira modalidade desses sinais circulantes tem um valor médio de 7,8 Hz ciclos por segundo, variando diariamente entre 7,2 e 8,8 Hz. A segunda modalidade situa entre 13,2 e 15,8 Hz com média de 14,1 Hz, o que coincide com as ondas cerebrais nos ritmos chamados teta e beta. Entre essas duas modalidades situa a faixa alfa entre 8 a 12. Na cavidade terra e atmosfera existe um mínimo de frequência a 10,4 Hz que é o valor médio do ritmo alfa. Ou seja, o nosso planeta vibra na mesma frequência do nosso cérebro. quando ele está nesse ritmo alfa. E aqui pode ver os vários picos. Aqui tem um por volta de 4, outro por volta de 10, que é aquele natural da Terra. Aqui tem um outro por volta de 14. Este aqui é um um sinal escuro, não tem nada que ver com o restante. Pode passar. Tais frequências de oscilações em relação estricta com os ritmos naturais eram desconhecidas até 1975. ou seja, cerca de 30 anos. E foi só em 79 que foram feitas medidas de longo prazo sobre medidas da ressonância Schumann. Portanto, tudo isto é bastante recente. Atualmente, os ritmos da ressonância Schumann observados têm várias frequências harmônicas entre 6 e 50 ciclos por segundo. Mais exatamente, os ciclos de 7, 8, 14, 20, 26, 33, 39 e 45 hertz. Com variação diária de mais ou menos 0,5 hertz. Tais frequências permanecem se as propriedades eletromagnéticas da Terra ficarem estáveis, mas variam de acordo com os ciclos solares e as propriedades da atmosfera e da magnetosfera. Deve-se notar a esse respeito que projetos como a ARP ao alterar a atmosfera constitui desafio de proporções catastróficas. Vocês estão vendo o que está dizendo aqui. volta, volta. Tais frequências permanecem se as propriedades eletromagnéticas da Terra ficarem estáveis, mas variam de acordo com os ciclos solares, etc. Portanto, como a frequência da ressonância Schumann varia de acordo com o movimento solar, com as energias que vêm no espaço, não somos imunes a isto ou somos o resultado disso? Está muito fácil de responder a essa pergunta. Vamos em frente. A ARP é o programa de pesquisa de ativação da alta frequência auroral, é um dos projetos mais controversos já empreendido pelo governo dos Estados Unidos. Oficialmente, trata-se de um complexo de antenas cuja finalidade é promover estudos de caráter puramente científico. Isso é o que os Estados Unidos apresentam. Nós hoje falamos um pouquinho sobre o grau de credibilidade que os Estados Unidos têm. Mas muitos pesquisadores questionam essa versão. Por que um projeto não militar e voltado exclusivamente para a pesquisa desenvolveria uma tecnologia capaz de criar uma super arma eletromagnética de promover modificações climáticas que comprometeriam o meio ambiente global e até mesmo de controlar mentalmente populações inteiras? Porque está nessa faixa em que funciona o nosso cérebro. Portanto, eles podem controlar a cabeça da gente. com que direito pergunto eu? Como é que se permite entrar na cabeça da gente e mandar em nós? Vamos. o projeto AARP pode ser utilizado como espantosa e terrível arma de destruição em massa, pois pode gerar terremotos, maremotos, violentas erupções vulcânicas e outras coisinhas mais. E aqui vocês têm uma vista aérea de Gakona, no Alasca, das antenas do projeto AARP. Isto é magia negra. Não, é ciência, só que é ciência negra. Põe negra nisso. O Salvatore. Sim. É o seguinte, as pessoas que se lidiam afetam alienadas, são a maioria da humanidade, não conseguem controlar. Mas aqueles como nós aqui, que somos pessoas que estão bem atentos a essas teorias conspiratórias, bem atentos às nossas intenções malignas deles, eu acho que nós estamos mais ou menos imunes a esse controle, apesar do agonizador. Seria altamente desejável, só que você esquece que não é todo momento que você está alerta. Tem momento que você dorme, momento que você come, momento que você vai ao banheiro que você não está alerta para se defender. E isto funciona sempre. Então, vamos em frente. A cavidade ressonante Schumann gera ondas rítmicas capazes de influenciar e atravessar e até travar as ondas cerebrais, até travar as ondas cerebrais, que possuem baixíssimas frequências espalhadas ao corpo todo pelo sistema nervoso sensível aos campos magnéticos. A ressonância Schumann forma um feedback natural com o corpo e a mente humana. Esses pulsos atuam como iniciadores ou motoristas do cérebro, trazendo também informações podendo alterar os modelos do comportamento conforme as ondas são inibidoras ou excitantes. Então, são estas frequências que disparam nossos mecanismos mentais, os motoristas. As ondas de frequência mais conhecidas são ondas gamma entre 25 e 60 hertz envolvem a memória, habilidade de aprendizagem ou pensamento integrado à realização de tarefas, modulam a percepção e a consciência e desaparecem com a anestesia. Então, a anestesia simplesmente nos tira do ar. Ondas beta 12 a 25 hertz dominam o estado normal de acordar a consciência com a atenção focalizada no mundo exterior e atividade rápida presente quando estamos ansiosos ou voltados à resolução de problemas, julgamentos, decisões ou processar informações. Sir Francis Crick, Prêmio Nobel, acredita que a frequência beta de 30 hertz seja a chave do conhecimento. É isto que não é utilizado nas escolas, criminosamente, estupidamente, porque nós poderíamos aprender com muito menos trabalho, muito menos trabalho, muito menos sofrimento, muito mais do que aprendemos com o nosso sistema de antes do novo universal. Por que não utilizar isso? Ontem o Romão deu uma sugestão que eu acho fantástica, porque eu a utilizei durante todos os meus tempos de estudante. escreva. Quando você escreve, você reforça todos os seus circuitos mentais e cerebrais. Por quê? Porque você tem que emitir ordens para movimentar músculos. Isto faz com que os circuitos se fixem melhor. Em outras palavras, há uma melhor memória. ondas alfa, 7 a 12 hertz, estão presentes nos sonhos e na meditação com os olhos fechados. Induzem relaxamento profundo, mas não meditação. Acessamos o inconsciente em alfa. Veja a importância da coisa. Atuando na coordenação mental, na calma e na integração corpomente e o aprendizado. E assim que nossos estudantes deveriam aprender em alfa. entramos em ressonância com a frequência da terra e nos sentimos melhor, refrescados e sincronizados com o ambiente. Ou seja, em alfa não cansamos. os melhores estudantes não são necessariamente os mais trabalhadores, os mais aplicados, os mais entusiasmados. São os que sabem usar melhor seu equipamento, esse equipamento. Mas da maneira mais estúpida é possível em nenhum nível escolar. Nenhum professor se dá o trabalho de ensinar aos alunos como se usa a cabeça. Já repararam isso? É um absurdo total. Temos um equipamento e não sabemos o que fazer com ele. Porque ninguém nos informou como se usa a cabeça. Eu lecionei durante 36 anos em universidades e dei toneladas de zero para os meus alunos. Toneladas de zero. Até que um dia cheguei à conclusão que alguma coisa estava errada. O que eu não me explicava era como que com certas turmas que trabalhavam de dia, estudavam à noite, eu dava a mesma prova que dava para aquelas que trabalhavam que não trabalhavam ou estudavam só de dia. Os que estudavam e trabalhavam de dia e estudavam à noite tiravam notas acima de sete. Os outros tiravam nota dois, três, zero. Então, eu fui falar claramente com eles. Como é que se explica? O professor eu mesmo as perguntas são as mesmas porque tem turmas que respondem acima de sete e vocês respondem com dois. E a resposta foi muito clara. Professor, é que aqui tem muita menina. O que que eu só quero? Pronto, me tirou todo o argumento. Vou tirar o quê? Os outros trabalhavam o dia inteiro para poder estudar à noite. Ou seja, era gente que tinha uma diretriz na vida. Esses outros não tinham nenhuma. Infelizmente, é o que acontece com a maioria dos nossos estudantes. A pena que... Sim, 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 mas é, matina nota mais alta. Era impressionante isto. Então, evidentemente, eu quis saber como é que estava essa mistério aí. Eu fui aos Estados Unidos para fazer um curso de controle mental. Um mês e tanto em Laredo, no Texas, num calor infernal. Na casa do José Silva, eu fiz o curso de Silva Mãe de Controlo, o instrutor de Silva Mãe de Controlo. E ao voltar, comecei a dar aulas para os meus alunos das faculdades, aulas de controle mental. e os resultados foram excepcionais. Só que eu era um só. E a direção de uma das escolas, depois que eu dei três cursos que deram certo maravilhosamente, simplesmente chegou à conclusão que os alunos daquela escola não precisavam disso. E cortaram os cursos. bom, a imbecilidade humana não tem limite. Vamos em frente. Ondas teta vão de quatro a sete hertz. são as ondas que ocorrem durante o sono e nos estados mais profundos da meditação e pensamentos. Eu porto de entrada para a memória e aprendizagem. Vejam, quando o cérebro está funcionando em marcha lenta, os nossos neurônios têm tempo para se carregar e descarregar. quando estamos em beta, como agora, os neurônios são muito rápidos, carregam e descarregam rapidamente. Então, não temos muita memória. Não retemos as informações. Não formamos os circuitos correspondentes. Em alfa, quando os neurônios são lentos, é que se fixa a memória. Utilizando isto, um professor da Bulgária preparou um sistema de ensino pelo qual um cientista japonês aprendeu inglês em uma semana e francês em 15 dias. O que era ser professor japonês? Um gênio? Não. Tinha o mesmo equipamento de cada um de vocês. só que vocês não sabem usá-lo e ele usou. Portanto, vejam, o que se pode obter do ser humano quando ele é corretamente utilizado é uma coisa imensa, sem limite. O ser humano tem realmente capacidades em Deus a todos os efeitos. vamos em frente. As ondas deltas, então, dizem que a consciência desaparece, surgindo uma profunda sensação de paz. Por isso, o sono profundo restaurador é tão essencial nos processos de cura. Nesse processo parece que a parte consciente da pessoa sai e deixa aos mecanismos naturais do corpo a tarefa de reconstituir o que estava errado, ou ferido, ou machucado. Quantos de vocês já experimentaram estar nesse tipo de frequência? Pois não. Diga. aqui vocês podem ver as ondas das frequências que é a parte alfa e as outras aqui o tempo em segundo, etc. Vamos em frente. A ressonância e o ritmo harmônico. nossos ritmos interiores interagem com os externos afetando o nosso equilíbrio. O rapid eye movement que é o movimento ocular, quando a gente está dormindo a gente move os olhos porque segue os sonhos ou na figura dos sonhos. A saúde e o foco mental. A ressonância chuma com suas ondas afeta e regula nosso relógio interior. O padrão de sonhos sissono e os modelos de secreção hormonal como da melatonina. Veja a importância disto. A melatonina é aquela que nos acorda de manhã. As ondas da ressonância funcionam como guia de ondas para as vibrações cerebrais e flutuam com as cerebrais segundo a localização geográfica os relâmpagos as erupções dos solares a ionização atmosférica e os ciclos diários. O mais importante é o ritmo circadiano ao longo do dia que revela que o relógio básico humano é algo mais próximo do dia lunar. Dura 24 horas e 50 minutos um pouco mais do que as nossas 24 horas. Na faixa do eletroencefalograma humano existe a oscilação eletromagnética do Sol 10 Hz e o sistema terra-ionosfera que ressona nas frequências de teta alfa beta 1 que abaixa ou lenta beta 2 que é a beta alta ou rápida e as mudanças no simpático e parasimpático sintonizam o sistema nervoso. Não tem nada de nós que possa escapar disso. Tudo ressona junto com a natureza. Vamos em frente. Isso gera excitação ou sedação. Uma baixa excitação leva a reação depressiva leva a desordem e falta de atenção dores crônicas e insônia. Quantas de vocês já tem isso? Excitação excessiva gera desordens de ansiedade problemas de início de sono pesadelos hipervigilância dores nervosas crônicas e espasmos. A combinação das duas então causa ansiedade e depressão. Alguns ritmos relacionam-se com tics nervosos, obsessões, compulsões, comportamentos agressivos, raiva, bruxismo, bruxismo B de bruxa, não significa ranger dos fênis, pânico, desordens bipolares. Ontem se falou de desordem bipolar. Hoje o doutor Américo falou do bipolar. Hemicrânia, epilepsia, apnea do sonho. Hemicrânia é metade da cabeça. Nós chamamos isso de enxaqueca. Vertigens, zumbidos dos ouvidos, anorexia, bulimia, quem se lembra da princesa Diana? Ideia de suicídio, sensibilidade química múltipla. Diabetes, hipoglicemia e comportamento explosivo. Muitas vezes as nossas crianças têm comportamento explosivo. A gente fala, não, já explode logo de cara. Agora atenção, mudanças na ressonância Schumann. Durante muitas décadas, a frequência básica da Terra tem permanecido em 8,75 por segundo, tendo sido considerada uma constante. Mas medidas recentes têm revelado que esse ritmo tem alcançado 11 e continua subindo, mas não está claro o que origina isso. Nem se podemos acreditar. Greg Braddon acredita que essa flutuação constitui um fator das condições atmosféricas severas nos últimos anos. Percebam, a ressonância Schumann aumentou para 11, era 8 e pouco, já está em 13, 13. Aí se explica porque o planeta ficou maluco. Furacões, secas, inundações, terremotos, maremotos, tsunami e coisas várias. Veja como está subindo progressivamente. então, de 1966 em volta, já está aqui. Sim, pode virar. A ressonância Schumann parece direcionada com a atividade elétrica da atmosfera, especialmente quando há intensa atividade de relâmpagos. Os impulsos eletromagnéticos como os 12 relâmpagos situam-se na frequência de 7, 8, 14, 20, 26, 33, 39, 45. Ou seja, as medidas mais recentes têm observado que a ressonância Schumann fica entre 6 e 50 Hz, especificamente 7,8 alfa, 14 beta lenta, 20 beta média, 26 beta alto, 33 gama baixo, 39 gama médio e 45 gama alto, com variação diária de mais ou menos 0,5 Hz. A mais forte das 7 ressonâncias de 7,83 Hz está na faixa alfa. Esta é aquela que nós deveríamos utilizar. Se o aumento da frequência continuar, essa pulsação subirá para alcançar alfa alto, 10, 12 Hz, e não mais conseguiremos relaxar profundamente, balancear e integrar nosso sistema mente-corpo, afetando o sono, o rapidão e os sonhos. Subindo mais, isso afetará a falta de atenção focalizada e gerará desordens da atenção. Aí não conseguiremos mais aprender nada. Não teremos condições de funcionar como gente. caos completo. O aquecimento global tem sido ligado ao aumento da ressonância e gera uma ameaça para sua insincronização com nossas ondas cerebrais. Medidas preliminares indicam que o aumento de apenas um grau de temperatura relaciona-se com o dobro da ressonância. Mas é ainda desconhecido o efeito psicológico dessa flutuação no ser humano. Harry Williams do MIT em 1992 concluiu que um grau de aquecimento nos trópicos pode quadruplicar a atividade dos alâmpagos. Mais raios geram ressonância de Schumann mais forte. Outro. é isso que acontece. A radiação solar interage e aqui se formam as ondas em volta do planeta. Aqui são tipos de raio entre uma nuvem dentro da nuvem raios ficam dentro da própria nuvem raios nuvem solo raios solo nuvem vão do solo para a nuvem e raios que passam de uma para a outra. Como o comprimento de onda dos raios é muito baixo a frequência é muito baixa o comprimento de onda é muito grande da hora de 40 mil quilômetros a energia dos raios faz duas vezes a volta à Terra e ela que mantém esta faixa com a ionosfera com carga elétrica. Outro não apenas as pessoas mais idosas mas também as jovens passam pela experiência do que tudo está se acelerando excessivamente. Ontem foi Carnaval dentro de pouco será Páscoa mais um pouco Natal. Esse sentimento é ilusório ou tem base real? Empiricamente fez a constatação de que não podemos ser saudáveis fora da frequência biológica natural que é 7,83 Hertz. Sempre que os astronautas em razão de viagens espaciais ficavam fora da ressonância Schumann adoeciam mas submetidos à ação de um simulador Schumann recuperavam o equilíbrio e a saúde. Por vários anos as batidas do coração da Terra tinham essa frequência de pulsações e a vida se desenrolava em relativo equilíbrio ecológico. Ocorre que a partir dos anos 80 e de forma mais acentuada a partir dos anos 90 a frequência passou de 7,83 para 11 e para 13 Hertz. Isso está descontrolando completamente o mundo e nós também. O coração da Terra disparou. Coincidentemente desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir. Perturbações climáticas, maior atividade de vulcões, crescimento de tensões e conflitos no mundo e aumento geral de comportamentos desviantes nas pessoas entre outros. Devido à aceleração geral, a jornada de 24 horas na verdade é somente de 16 horas. Portanto, a percepção de que tudo está se passando rápido demais não é ilusória, mas teria base real nesse transtorno da ressonância Schumann. Vocês têm então uma resposta a essa pergunta. Será que o tempo encurtou mesmo? Aí está a resposta. O relógio não sofre efeitos das energias porque não são de tecidos vivos. São máquinas. Não. Elas não, porque elas são máquinas. não sofrem esses efeitos. Nós sim, nós sofremos. O relógio não. Gaia, Gaia é a nossa terra. Esse super organismo vivo que é a Mãe Terra deverá estar buscando de retornar a seu equilíbrio natural. E vai consegui-lo. Mas não sabemos a que preço. A ser pago pela biosfera e pelos seres humanos. Aqui, abre-se o espaço para grupos esotéricos e outros futuristas projetarem cenários ora dramáticos, ora catastrofes aníveis, ora esperançosos, como a irrupção da quarta dimensão pela qual todos seremos mais racionais, mais espirituais e mais sintonizados com o biorritmo da Terra. Aqui tem, então, a parte que não é apenas científica, mas sim daquilo que falamos por esses dias. Somos complexos eletrodinâmicos, mais que seres meramente químicos. sensíveis aos campos eletromagnéticos naturais e artificiais. As frequências da restaurante Schumann coincidem com as frequências cerebrais humanas, afetando a geração das ondas sutis e grosseiras. Regulam a homeostase e cura a cura e a percepção de si. a forte relação entre os distúrbios do comportamento humano e a turbulência dos campos geomagnéticos ou o isolamento das frequências da ressonância Schumann. Só agora estamos começando a estudar e tentar entender nossos potenciais extraordinários nessa emergência da importância do ambiente. Então só nós aprendemos a estudar quando começamos a levar pancada na cabeça. Só agora. Apenas enfatizo a tese recorrente entre grandes cientistas e biólogos de que a Terra é efetivamente um superorganismo vivo. De que a Terra e a humanidade foram feitos para estar sempre em harmonia. como os astronautas testemunham de suas naves espaciais. Nós, seres humanos, precisamos da Terra que é nossa casa e que amamos. Por quê? Segundo a teoria de Schumann, possuímos a mesma natureza bioelétrica e estamos envoltos pelas mesmas ondas ressonantes Schumann. E já que possuímos tal lugar maravilhoso, por que não cuidamos o melhor dele? Pense com carinho. Muito obrigado.